Olá, pimpolhos, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos fazer a segunda atividade do nosso kit de Natal, folhinha número 2. Nessa folhinha aqui, foi com vocês, essa outra folha aqui, que é a nossa árvore de Natal. O que vocês irão fazer? Vocês irão pintar a árvore de Natal, fazer um belo colorido nela. Quando vocês terminarem de colorir, de enfeitar, vocês irão recortar nessas linhas aqui. Nós temos essa linha aqui e essa linha aqui. Depois, recortar aqui também, tá? Vocês irão montar a árvore de Natal aqui nessa folha, igualzinha como estava aqui o modelo. Olha, quando vocês terminarem, tirem uma fonte e me vêm lá no Classroom, tá bom? Um beijo!